Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você, meu caro internauta que está vendo a matéria do Flamengo. Com agenda cheia, Domenech Torrent chega ao Brasil para assumir o Flamengo. A sua missão é ganhar, ganhar e ganhar. O treinador chegou na manhã desta segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020 e segue para o Ninho do Urubu, onde dará a coletiva e já comandará o primeiro treino da equipe rubro-negra, opção pelo histórico, fez com que ele viesse a assumir o Flamengo. Esta está dada a largada para a era Domenech Torrentino Flamengo. O espanhol desembarcou no Rio de Janeiro no início da manhã desta segunda-feira e já dará seu primeiro treinamento. O avião pousou por volta das 5 horas e 40 minutos. O previsto era cerca de 30 torcedores. Aguardavam o sucessor de Jorge Jesus no local. Acompanhado dos dirigentes Marcos Brás e Bruno Spindel e de seus auxiliares, o novo treinador segue para o Ninho do Urubu para conhecer as instalações e dar uma entrevista ao meio de e-mail e ter início ao primeiro contato com o elenco. Ao chegar, Domenech, como gosta de ser chamado Tomo ou Tome, afirmou, acho que já posso falar português perfeitamente. No Flamengo a gente tem que ganhar e ganhar e ganhar, porque o Flamengo é um dos grandes clubes do mundo. Então acho que estamos preparados e prontos para tentar ganhar títulos e jogar bonito. Estou muito feliz por fazer parte desse grande clube, dessa grande nação. Acho que estou pronto para tentar ganhar títulos com essa enorme torcida. O espanhol afirmou que pretende respeitar o trabalho de seu antecessor. O mais importante agora é respeitar o trabalho de Jorge Jesus, porque é um time ganhador e aí pouco a pouco vou mudar um pouco as coisas. Mas a intenção é ficar no Brasil muitos anos. Quando estou feliz no clube e o clube está feliz comigo, quero ficar 4, 5 anos. Quero poder dizer que ganhamos, porque o clube está muito feliz comigo. Sobre o nome ele brincou, é muito mais fácil me chamar de Domi, risos. Para os jogadores e para a torcida, os dirigentes, é mais fácil para o mundo todo. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, foi o primeiro a falar do desembarque e explicou porque o nome do espanhol foi escolhido após vários outros terem sido analisados e disse que a viagem foi bem tranquila, foi tudo bem, a viagem boa, um pouco cansado todo mundo, mas o objetivo foi alcançado e vamos esperar que tudo corra bem nessa nova fase. A opção pelo histórico do Flamengo em relação ao trabalho que fez em um grupo do Guardiola que participou, passou por esses últimos 10 anos entre os maiores clubes do mundo. Então acho que todos esses clubes e todo esse contexto, a sensibilidade é a palavra. Se vai se dar certo ou não é outra coisa, disse Braz. Sobre a personalidade do novo treinador, apesar de ainda breve convivência, Braz afirmou. É uma pessoa calma, sossegada, não é muito de estourar. Acho que tenho certeza de que a gente vai estar precisando. Vamos torcer que tudo dê certo e o dirigente do Flamengo, o nome, como habitualmente é chamado por seus atletas, pisa no Brasil exatamente duas semanas após a partida de Jorge Jesus para Portugal. Curiosamente, houve o que nós viemos, que veio os espanhóis, partiu de Lisboa, onde mora o míster. O Flamengo será o segundo trabalho de Torrent como comandante, mas após uma década como auxiliar de Pepe Guardiola. O novo comandante rubro-negro estava livre no mercado desde o fim de 2019, Quando deixou o New York City, no Major League Soccer, Domenech Torrent chega ao Flamengo acompanhado de George Carroll, auxiliar técnico George Gris, analista de tenho e preparador físico Julian Júmenes. Saíram sete portugueses e chegaram quatro espanhóis. Domenech Torrent já fez contato com membros da Comissão Técnica Brasileira para ficar ciente dos trabalhos realizados nos últimos dez dias por Maurício Souza. O técnico do Sub-20, inclusive, está de sobreaviso para qualquer necessidade de participação no nosso processo de transição de debate, até mesmo a manutenção entre os profissionais. Quando se quer, chega perto, pergunta sempre se aprende. Tenho certeza de que alguns profissionais do Flamengo aprenderam como Jesus. Tenho certeza de que vão aprender agora também, mesmo se fosse um brasileiro, comentou o braço ao desembarque. O diretor executivo de futebol, Bruno Spindle, explicou que a primeira preocupação foi manter a filosofia ofensiva. É sempre continuar ganhando títulos e buscando vitórias. O principal ponto foi manter a filosofia de futebol ofensivo e agressivo. Temos total confiança no Domenech pela história, pelas ideias dele e por todo o grupo que ele fez na carreira. Também temos total confiança no grupo, que é vencedor, que conquistou títulos. Vamos continuar nesse caminho de vitórias e títulos. O futebol ofensivo e agressivo está no DNA do clube dos atletas de Domenech. Spindle falou também sobre a projeção internacional do clube com a chegada de mais um treinador europeu. Acho que o nosso futebol acaba indo para o mundo inteiro. O Flamengo tem sido falado nas páginas esportivas de toda a Europa e do mundo inteiro. O que vai fazer isso continuar acontecendo são os títulos. Vamos lutar por todos eles e tenho certeza que o Domenech está preparado e é uma pessoa muito sossegada. Na própria entrevista ele falou como pensa em caminhar e são o grupo do Flamengo pouco a pouco. O Flamengo já deu entradas na documentação e aguarda a regulamentação de Domenech no Bit para que esteja no banco de reservas, já que na estreia do brasileiro domingo o clube inicia a defesa do título da competição contra o Atlético Mineiro às 16h, horário de Brasília, no Maracanã. É isso aí, meus amigos internautas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Ah, e não esqueça de deixar o like para ajudar o canal a crescer. Abraço a todos. Fui! E não esqueça de deixar o like.